O Cineclube está começando! Aqui você fica por dentro de tudo que rola durante as filmagens das superproduções. Hoje a gente vai saber algumas curiosidades sobre a produção do filme Kingsman, Serviço Secreto, lançado esse ano. Totalmente rodado em Londres, o filme narra a história de Axie, um garoto indisciplinado que ganha uma chance de sair do mundo do crime. O jovem é recrutado para fazer parte da agência de espionagem Kingsman. Mas para conseguir uma vaga definitiva nesse time de elite, Axie precisa disputar com outros concorrentes enquanto lutam contra o vilão Valentine. A produção que é baseada na HQ de Mark Miller, o mesmo criador de Kick-Ass, traz como um dos protagonistas o ator Colin Firth. Ele interpreta o mentor do jovem Axie e frequentemente precisa sair no braço com alguém. Aos 54 anos, Firth não ficou intimidado com a quantidade de cenas de ação. Ele gravou cerca de 80% dessas cenas. Porém, antes do início das filmagens, o britânico se submeteu a uma dieta rigorosa, muita malhação e corrida de pelo menos 3 horas por dia. Ufa, cansei só de pensar. Mas não foi só Colin Firth que suou a camisa para encarar as filmagens não. A atriz e modelo Sofia Botella, que interpreta Gazelle, precisou aprender boxe tailandês e taekwondo. Todas as cenas de ação contaram com a assessoria de um coreógrafo especialista em artes marciais, um dançarino de break, um hexacampeão mundial de boxe tailandês, um campeão de parkour, um ginasta olímpico e um membro das forças especiais para o treinamento com armas. Apesar de todo o preparo, nem sempre as coisas saem como esperado. É o caso da cena em que os personagens ficam presos em um quarto cheio d'água. O computador que controlava os tanques d'água travou e quase aconteceu uma catástrofe. Kingsman Serviço Secreto é um daqueles filmes que você não pode deixar de assistir. Prepara a pipoca, chama a galera e dá o play. I'm gonna tell you my whole plan, and you'll find a way to escape. Sounds good to me. Well, this ain't that kind of movie. Where are you? I'm gonna tell you my whole plan. Obrigado.